Fala galera Estamos trazendo aqui um pack de passageiros para o mapa sertão Ficam uns reboques ai Mas... Estou trazendo um pack que é do Cristian Um pack de passageiros para o mapa sertão Aqui o canto na rodoviária E nós temos um pack de passageiros O canto na rodoviária Não esta aparecendo o icono Mas neste lugar aqui onde eu estou Vou sair e entrar para você É bem aqui Tem o icono O icono esta meio invisível Mas ele esta invisível Só vocês virem aqui devagar Vendo ai Vendo ai Vendo de frente E aqui já é a carga do passageiro do Christian Cardoso Até o nome dele aí, Christian Cardoso Então vou deixar o link aí, é direto na Steam Só adicionar aí, precisa baixar a mesa E testar aqui, e nem testei com a resfrega Aí até embotirama né Aí qualquer coisa vocês... Assim, não, eu não posso passar por A-Shane E assim eu posso... Vou passar por A-Shane E assim eu posso... É só a uma forma, que eu posso... ...a-Shane Tá? Agora é o que eu tenho a presença Eu achei o que eu acho que não acabou de ser um saco Então, olha, não sei É... As escutas Passageiro, mapa seco Beleza? Vou deixar aqui Pronto Gato, a rota Então, nessa... E aí, tá vendo? Tem outra passagem lá pra pegar ali também Então, lá onde eu falei Mas... Já tem outra carga Vou deixar o link aí na descrição Diretamente baixinho Então, o lugar é bem aqui Mas, como tá sem o ícone da bibliária Nos outros lugares tem, né? Então... Vocês vão dar acesso A parte Beleza? Aí vocês vão clicar aqui Até a próxima unidade Até mais Tchau 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 Tchau